E aí que música para mano essa daqui já ficou absurdo mano entendeu a mano a edição ficou absurda porque ele falou da vida dele que ele passou no passado tá ligado que vinde a droga etc e tipo aqui teve umas montagens tá ligado ele com o cabelo azul aí já passava o cabelo sabe o cabelo azul da veracruz aí já passou ele com os dread aí passou ele com sabe pentecando a bola do neymar mano que música foto família essa música tem uma energia maravilhosa tá ligado tá por resto só quem é fã vai entender a energia família tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo mano se você não me conhece já curte com esse inscreva no canal porque meu canal tá crescendo bastante mano sem precisar passar por cima de ninguém eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando criticando porque meu canal tá crescendo muito sem precisar passar por cima de ninguém já falei duas vezes mas não importa porque mano eu tô feliz porque meu canal tá crescendo muito tá ligado família e se você tem um sonho nunca desistar apenas começa acredita porque um dia vai chegar o dia tem desse final eu gosto de começar passando motivação e sempre agradecer a deus porque ele sim é minha inspiração mano rapaziada hoje eu vou lançar o react tá ligado de sete faixas muito foda tá ligado do Kevin mano entendeu porque eu sou muito fã dele e todas as dúvidas do cara quando é homenagem quando é sede quando é algo tá ligado quando eu ouço a voz do Kevin eu sempre choro porque mano quando você ouve o tipo a voz do cara que te faz muita falta tá ligado o mundo do funk não só no funk mas sim tá ligado na pessoa que ele era tá ligado família puro mano e é isso eu vou gravar o react de todas de todas as faixas também poder editar postar divulgar as sete faixas gravar editar postar tudo sozinho de Deus tem pessoas a passar por cima de ninguém e se você gostou o último é que se inscreva no canal mano para finalizar com chave de ouro eu vou motivar de novo você que tem um sonho mano se você tem um sonho nunca desista mano apenas começa acredita porque muitos tirão que foi sorte tá ligado e quando você e quando tiver no topo vamos falar que foi sorte rapaziada a primeira faixa gosto da vitória até louco bora pro act foda essa já está em alta com o fone bluetooth é louco e é dia de luta de dia de glória claro sinto coisa da vitória a vez de minha vida correndo patando no tempo não vai ter menos de 24 horas o menor que vende a droga joga na mala sacola invejou-se invejou na minha vida eu piso neles de joie headshot mais uma letra na ponta da língua da mira na minha glock recalcado a ponta ela pros inimigos pensa que pode que eu diria olha só eu vou chegar o de la coche o meu nome todos não param de comentar ganhei um Oscar Kevin no trap no funk virou um Neymar ou uma proposta vira minha puta vem que sua vida vai mudar tá é gostoso de um jeito de lampar cama na cama sei que você ama quem destapa meu cocarinha faz porra da minha droga de arrepiar eu diria olha o Kevin ele te joga na escolta da lamborgue na tropa do cara que eu diria o Kevin te jato particular invejou-se-grudo não para de se cozar invejou-se-grudo não para de se cozar dia de luta de dia de glória sinto os gozo da vitória vejo minha vida correndo patando no tempo não vem ter menos de 24 horas menor que vende a droga joga na mala sacola invejou-se-invejou na minha vida eu piso neles de joie headshot mais uma letra na ponta da língua da mira na minha glock recalcado a ponta ela pros inimigos Pensa que pode que eu diria olha o Kevin ele te joga na escolta da lamborgueira o meu nome todos não param de comentar ganhei o Oscar Kevin no trap no fac virou um Neymar ou uma proposta vira minha puta vem que sua vida vai mudar tá é gostoso de um jeito de de um Lama Camar é Camar é Camar sei que você é maquinista pra meu cocarin faz porra da minha droga de arrepiar o que diria olha o Kevin ele te joga na escolta da lamborgueira tropa do cara quem diria o Kevin te jato particular invejou-se-grudo não para de se cozar 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 Jaime Se você chamar da músicafulo no節目 puxa tá fora mano é tudo aqui já ficou absurdo mano entendeu a mano a edição ficou absurda porque ele falou da vida dele que ele passou no passado tá ligado que vende a droga etc e tipo aqui teve uma montagem tá ligado ele com o cabelo azul aí já passava o cabelo sabe o cabelo azul da veracruz aí já passou ele com dread aí passou de com sabe petecando a bola do neymar mano que música foto família essa música tem uma energia maravilhosa tá ligado tá por resto só que eu tô falando tá ligado mano e é louco família que a música foda amanhã quando eu for trampar mano já vou baixar a música pra mim e ouvir no busão tá ligado sei que eu vou te emocionar porque a música tipo tem uma energia maravilhosa só que então vai entender tá ligado família isso é louco mano que Deus nem falar mais a música porque só de você ouvir o apoio do cara tá ligado vou me tá em alta tá em alta que eu gosto tá ligado dessa música tá ligado primeira faixa são sete faixas tá ligado se você gostou mano curte como se inscreva no canal e também se você se emocionou tá ligado ouvindo essa faixa mano tá logo a primeira faixa já tô assim imagina seis faixa tá ligado e se você gostou mano curte como se inscreva no canal para finalizar com chave de ouro mano se você tem um sonho nessa vida nunca desiste apenas começa acredita porque um dia vai chegar o dia muito de novo foi sorte tá ligado quando tiveram no topo tá ligado família tá louco que música foda mano é louco tá ligado tá ligado tá ligado e é isso mas um reac do moleque mais foda de são paulo mano muito obrigado todo mundo que tá comentando criticando tá ligado tô tendo a ser a Deus porque meu canal tá crescendo muito sem precisar passar por cima de ninguém tamo junto é nóis bora para a segunda faixa é nóis é o cavi